Esse final de semana a Naveza está de plantão para você conhecer a linha 2020 Ford e aproveitar condições especiais. Começando com o Ford Ka. Ford Ka 1.0 2020 a partir de R$ 40.990, entrada e o soldo em 24 vezes sem juros. E tem novidade. Novidade, Ford Ka Freestyle agora na versão 1.0. Venha conferir. Venha fazer test drive Ranger. Gente, a Naveza vende tanta Ranger no Brasil, hein? Maior distribuidor de Ranger no Brasil, só aqui na Ford Naveza. Já 2020. Ranger XLS 2.2 automática a diesel por R$ 124.400. Aí sim, gostou, né? Venha ver de perto. Quer 1.5 automático no K-sedã? Venha fazer um test drive. E a linha EcoSport? EcoSport tem o Freestyle, Titânio e Storm e preço promocional na EcoSport 1.5 direct automática 2020 por R$ 68.990. Ah, e tá vendo? Você vai comprar EcoSport esse final de semana. Plantão sábado e domingo, tá? Vamos falar de seminovos um pouquinho, vai. Seminovos, mais de 400 as ofertas no estoque. Bonito carro. Começando em Fusion, Titânio AWD 2017 por R$ 104.800. Olha essa Ranger. Ranger XLT 3.2 diesel 4x4 automática 2018 por R$ 129.800. O Fiesta. Fiesta Sedan SEL automática 2017 por R$ 58.800. EcoSport. EcoSport novinha Freestyle automática 2019 com 12 mil quilômetros, R$ 74.900. Renegade. Renegade Limit 2018 por R$ 77.900. E tem muito mais estoque, né? Com certeza. Venha conferir. Nações e aqui em Guarulhos, Avenida Antônio de Souza 736, telefone 4750-2875. Anota o telefone, já liga, reserva seu carro, mas aproveita. Sábado e domingo tem plantão, carro usado, entra na troca. Entra na troca e venha fazer um test drive também. Você de Ford, zero quilômetro, aqui na Navesa.